Alô, minha querida Porto Nacional. Alô, meus amigos. Aqui é o Carlão Silva, locutor de rodeio. Nesse exato momento, chamo a atenção da minha Porto Nacional e a cidade de Circo Vizinhas e fazer um convite todo especial a cada um de vocês para de 4 a 7 de maio, o primeiro rodeio da Chacra Paraíso, né? Onde vamos ter um grande rodeio, rodeio em touros, com a presença da comunidade portuense e de amigos e amigas de cidades de Circo Vizinhas. Também quero agradecer o meu amigo Rodrigo Alves, do jornal Porto Mídia, e a todos os parceiros, amigos que estão junto com a gente para a realização deste grande evento, entendeu? Um evento para chamar a atenção da comunidade em geral, um evento para chamar a todos aqueles que gostam do estilo country, né? Para estar junto com a gente, onde vamos ter uma estrutura de rodeio, barracas típicas, shows de forró, shows sertanejo também, aqui no dia da festa. São quatro dias de evento, começando no dia 4 de maio a 7 de maio, né? Terminando no domingo do dia das mães. A previsão, com a graça de Deus, vamos realizar mais este grande evento aqui em Porto Nacional. Em breve estaremos divulgando, né? A equipe de rodeio que vai estar junto com a gente neste grande rodeio. Lembrando que será rodeio em touros, entendeu? E também vamos disponibilizar espaço para as empresas, para todos aqueles que queiram nos patrocinar, nos apoiar neste grande evento. É um evento que vai fomentar o comércio local, vai movimentar cada vez mais a nossa cidade, chamando a atenção de toda a comunidade portoense, amigos e amigas de cidades circunvizinhas, para vir para este grande evento, entendeu? Conto com a participação de todos, conto com a presença de todos neste grande evento, que com certeza será show, moçada. Primeiro rodeio da Chacra Paraíso, aqui no Parque de Vaquejada, vai ser aqui no Parque de Vaquejada, na Chacra Paraíso, na Chacra Paraíso, aqui entre o setor Jardim Aeroporto e setor Jardim Querido, entendeu? Uma localização privilegiada, fácil acesso para a gente chegar. Então, quero convidar mais uma vez a todos os amigos, a todos os parceiros, a todos os companheiros para estar junto com a gente. A gente vai estar também com apoio também, vamos visitar o comércio local, procurar ajuda dos parceiros, dos patrocinadores para estar junto com a gente, o poder público também, para estar nos apoiando neste grande evento também. E todos aqueles que gostam da boa festa, que gostam do rodeio, que gostam do estilo country, de ouvir uma moda sertaneja, de dançar um bom forró, então está feito o convite, tá bom? 4 de maio a 7 de maio, de 4 a 7 de maio de 2023, o primeiro rodeio da Chacra Paraíso. A realização é nossa, eu e o Carlão Silva, juntamente com a equipe de amigos, juntamente com todos os parceiros, vamos estar junto, com a graça de Deus, para fazer uma grande festa e que Deus nos abençoe neste grande evento.